Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Hey Nubigames falando hoje, trazendo pra vocês mais um vídeo hoje diferente, tá? Falando sobre o Xiao, será que ainda compensa pegar esse personagem? Será que ainda vale a pena? Bom, se você compara um ano atrás, o Xiao não tinha o set dele, né? Então pra aqueles que pegou o Xiao das antigas, assim como eu, a gente teve que farmar Gladiador, Yaneme e tal. Por mais que o drop do set dele seja um drop ruim, ruim que eu falo, substatos terríveis, né? Muito difícil você pegar o set dele com um artefato bom. Porém, aqueles que estão começando o jogo hoje, vai se preparar muito melhor do que a gente das antigas, né? Já vai começar o jogo com os artefatos do Xiao, que isso é bom, tá? Porque, por exemplo, a gente que já tá no Anemo e Gladiador, é muito mais complicado a gente refarmar tudo de novo, né? Ainda mais que eu tentei fazer isso, refarmar o set do Xiao, só que não vejo substatos bons e tal. De fato, é o melhor set pra ele, tá? É melhor que Anemo e Gladiador. Porém, é muito chato de você farmar 4 peças, e nessas 4 peças vir substatos decentes. A diferença é que hoje ele tem o set dele. Isso é muito bom. Porém, a gente tem muitos personagens acima do Xiao. Quando eu falo acima, é melhor, tá? O Xiao no Abismo, por exemplo, ele é um personagem que ele ainda passa. Mas eu não sinto que ele passa com uma facilidade. Mesmo meu Xiao sendo absurdo, tá? De home e tudo mais. E ainda assim, é um personagem que não tira com tanta facilidade os arautos, o escudo dos arautos. É um boneco que não faz reação. E no Abismo, ele incentiva você a fazer reação. Quase não tem buff. Se eu não me engano, não tem buff. De dano imersivo no Abismo, daquelas cartas que você escolhe. Tá te dando crítico, defesa, ataque e tal. Não tem um buff de imersivo até hoje. Nessas cartas, não sei porquê. Seria uma boa, tá? Mas, infelizmente, não tem. Então, assim, é um boneco que vale a pena hoje, cara? Se você parar pra pensar, tem vários personagens acima do Xiao. Por exemplo, um delas tá no banho atual, que é a Yaka. A Yaka é uma personagem muito boa. Melhor DPS do jogo e tudo mais. Eficiente. Porra, muito top no Abismo. O que acontece com o Xiao é o seguinte. Ele tem uma gameplay maneira, mas com o tempo ele enjoa. Ele tem o set dele agora, mas a diferença do set dele é coisa de 5 a 10k de dano, tá? Se eu falar 10k ainda é muito, tá? Ainda tô forçando a barra botar 10k de diferença. Mas ainda assim, um personagem que tem um dos melhores danos de área do jogo, dano em área, galera. Não tô falando dano só, dano só não, tô falando dano em área. Ele é um personagem que ele é muito bom. Ele limpa o dano de área, tá? Por mais que seja chato, ficar pulando com ele, dando imersivo, que é uma gameplay que, porra, com o tempo você enjoa. Você ainda tem um dash dele que é maneiro. Não é um dash tão poderoso, né? Mas é um dash bacana. A gameplay dele ainda consegue ser divertida, né? Você consegue se divertir jogando com o Xiao, mas, na minha opinião, ele tem o problema dele, que ele é um personagem caro, tá? Pra mim, o único defeito do Xiao é que ele é um personagem caro, tá? O que eu quero dizer com o caro? Você precisa de muita taxa e muito dano crítico pra você fazer ele dar muito dano. Esse é um problema, porque você fica extremamente dependente de substatos de artefato. Por exemplo, armas. Você tem Mililith, você tem Roma, você tem arma do passe, você tem arma da Paimon, você tem Espírito Celestial e tal. Assim, a Rome é mais quebrada, você tem a Jade também, você tem a lança da Serré também, que é muito boa pra ele. Agora, lanças free to play, você tem a Mililith, e a Mililith, e a Paimon. que não... A Mililith chega até perto do dano da Jade, mas a Paimon não chega tanto, né? Que isso é um problema. Então, a gente tem poucas armas free to play pra ele, ele é um boneco extremamente caro, dependente de artefato, com taxa de dano crítico alto, só que ele, ao mesmo tempo, ele é fácil buildar, por quê? Porque você pode mesclar diversos artefatos. Um deles é Anemo e Gladiador, Reminiscence e Gladiador, Reminiscence e Anemo, duas peças do set do Xiao com Anemo, o set completo do Xiao. Então, assim, você tem uma diversidade de artefatos que você pode mesclar, isso é positivo, porém, e também facilita buildar, porém, você precisa de muitos substatos pra conseguir fazer ele alcançar muito dano, tá? E é um personagem que você tem que upar todos os talentos no 10. Você não é obrigado a farmar todos os talentos dele no 10, mas é interessante, já que o imersivo dele dá dano, já que a ult dele também dá dano, e o E dele também tá dando. Então, é bom, é um personagem que você pode, sim, coroá-lo full. Porém, na minha opinião, é um personagem que ele está ficando, ele está perdendo um pouco da sua eficiência. Ainda assim, continua sendo um dos melhores personagens de dano diária, tá? Continua. Mas, por exemplo, o Ito é um personagem recente de gel, que também não faz reação, e ele consegue ser mais poderoso que o Xiao. Mesmo o Ito sendo, e olha que o Ito é um espadão, espadão são sempre lentos, o Ito ainda consegue ser mais rápido que o imersivo do Xiao. Então, na minha opinião, se você está começando o jogo, você vai continuar, e você pegar o Xiao, o Xiao, você vai começar melhor que muita gente das antigas, porque você já vai começar com o set dele no jogo. Então, você vai conseguir farmar e vai ter paciência para isso. Diferente da gente, das antigas que teve que farmar tudo zero e tudo mais, não compensa tanto. Agora, para a galera que está começando o jogo, o Xiao compensa, compensa você pegar o Xiao, porém, tem outros personagens melhores. Lembrando, cada pessoa pega o personagem que quiser, tá? A meta do Genshin Impact é uma meta bem meme, tá? A meta do Genshin Impact é só abismo, tá? É só para você facilitar o seu abismo. Não quer dizer que o Xiao não passe do abismo, ele passa, porém, ele não passa com uma facilidade de uma Yaku, de uma Rutal, desses personagens, não passa, tá? Só para alertar vocês, mas ainda assim, ele é eficiente. Não tão igual esses que eu citei, beleza, galera? Então, eu vou ficando por aqui, comento o que vocês acharam, é isso aí, até o próximo vídeo. Valeu!